Olá pessoal, aqui é o canal do professor Marcos Torres, do Matemática BISUS, MT. Estou aqui para resolver mais uma questão aí, questão do caderno azul, questão 166, para vocês aí do ENEM 2019. Então vocês que estão se preparando aí para o ENEM, trago aí mais uma questão aí para vocês ver como é que isso se resolve, tá bom? Então vamos lá. A questão lá seita o seguinte. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem colar e sem tesoura. É a arte do origami. Ora significa dobrar, cami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12 cm. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura constar aqui. Se você observar de um, aqui é 18, a base, a altura é 12, certo? Ele dobrou para sempre do papel. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é quando? Ele quer saber daqui até aqui, certo? Só que acontece um detalhezinho aqui, se você observar direitinho. Se eu pegar esse papel, se eu pegar aqui, se eu botar mais bonitinho, uma pontinha aqui, se eu pegar esse papel eu dobrar aqui, virar para cá com ele, ele vai fazer isso. Então, ele vem para cá. O que vai acontecer aqui? Se eu vou observar que essa altura aqui é essa altura aqui, que dá 12. É isso? Dá 12. E esse pedacinho aqui é quanto? Eu sei que daqui para cá, tudo, ele é 18. Daqui para cá é 12, então daqui para cá vai ser quem? Vai ser 6, que é a soma do 6 com 12 que dá 18, certo? Então, eu preciso encontrar esse valor aqui, que é o X, que é no caso, exatamente o Y que ele está procurando. Aqui eu tenho um triângulo, um triângulo retângulo, não é isso? que é a mesma medida daqui, certo? Então, eu estou procurando, na verdade, isso aqui, esse triângulozinho aqui, que nada mais que é esse aqui, que ele vai dobrar para cá. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, é um epitáculo. Vamos mudar aqui. Então, aqui eu vou usar o seguinte, a altura, não sei quem é, o cateto é 12, então, eu vou colocar aqui 12 elevado ao quadrado, mais o C, que o outro C é 6, 6 elevado ao quadrado. Então, meu H ao quadrado vai ser igual a quem? 12 vezes 12, 144, certo? Mais 36, que é 6 vezes 6, 12 vezes 12, 6 vezes 6. H ao quadrado vai ser igual a quem? A soma dos dois, nesse caso aqui, eu vou somar aqui os dois, ele vai encontrar exatamente 180. Certo? Então, o H vai ficar o 2 virão raiz quadrado do 180. E eu vou faturar isso aqui. Se eu pegar o 180 e fatorar ele por 2, vai dar 90, por 2 vai dar 45, por 3 vai dar 15, por 3 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então, vai ficar de 2 em 2. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 5. Então, isso aqui vai ficar dentro da raiz. H é igual a raiz de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. O que foi que a gente aprendeu lá no passado? Que toda vez que eu estiver elevado ao quadrado, ele corta com a raiz. Então, ele sai o 2. Ele corta com a raiz, sai o 3. E aqui não tem nada, ele permanece na raiz. Então, isso aqui vai ser o valor de H. Então, o meu H vai ser quem? 2 vezes 3 vai ser 6, 6 acompanhado com raiz de 5. Ou seja, raiz de 5 é a resposta, letra D. Certo? Aqui eu trabalho a parte de MC, tá? Trabalhar aqui a parte de fatoração. É uma epitágoras. Você conseguiu resolver a questão achando exatamente o valor do que ele está procurando, exatamente o valor de X. Certo? Se gostou, deixa o like no final do vídeo, compartilha com os amigos de vocês, tá bom? E se inscreve para receber notificações de novos vídeos como esse. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.